Fala aí pessoal, aqui é o Manozinho e estamos aqui novamente em mais um gameplay de South Park The Stick of Truth aqui Continuando a nossa série e galera, uma coisa que eu queria falar aqui que é muito engraçado Que a gente fez bastante episódios, no total acho que foi 7 e só agora o game foi ficar de noite Mas sei lá né, como vocês viram aí no último episódio, a gente tem que voltar pra casa antes do anoitecer porque já está tardo Todas as crianças foram para a cama, então nós também temos de ir Então bora, vamos pra casa, calma aí Será que vai acontecer alguma coisa aqui pelo caminho galera? É, eu não sei hein Ué, ah tá Não quebra isso daí Boneco de neve não é nada, isso aqui eu acho que é a nossa casa, é a placa de vendido ali Então bora entrar e ver o que vai acontecer aqui dentro de casa Se nossos pais irão nos dar alguma bronca, não sei Pois é né galera, o nosso personagem ele nunca falou Que coisa estranha Vamos pegar tudo isso daqui E antes de nanar, vamos tentar dar uma cagadinha de leve Eu nunca consigo cagar galera Vamos de novo Quase galera, quase Caramba, deixa quieto Sei lá como faz isso Se alguém aí souber, por favor me conte Aqui acho que é o quarto dos nossos pais Vamos saquear as coisas aqui Que eu acho que eu não saquei no começo do game Opa, aqui O cocô que fez xixi Aê Beleza Dinheiro Ó, um dólar É nóis A gente já tá ficando rico Aqui já tá aberto Então vamos aqui no nosso quartinho Deixa eu ver se tem algum Alguma coisa aqui pra gente quebrar né Eu acho que não Aqui é o nosso depósito pessoal Uma casinha de rato Dizem que dá pra quebrar É, na verdade só gira E para sempre na mesma posição Então, vamos nanar Boa noite, pequeno homem Eu espero que você esteja tão feliz como nós Tudo vai ser melhor agora que estamos em esta cidade de montanha Dizem que dá pra quebrar A CIDADE NO BRASIL Eu estou com a sonha novamente Ok... A sonha... O que está acontecendo? Oh! Jesus! Jesus Christ! Oh! Podemos tentar a grande, silver one again? Oh! O que é isso, galera? A gente foi abduzido e... Credo, essas coisas bizarras! Eu não consigo apertar esse botão mais rápido A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que isso, galera? Mano, foi muito difícil passar por isso Eu não consigo ficar apertando rápido o botão A A tal nível que esse jogo me permita, né? Que isso, galera? Mano, foi muito difícil passar por isso Eu não consigo ficar apertando rápido o botão A A tal nível que esse jogo me permita, né? E agora a gente tem que fugir da área de detenção Deixa eu ver, você pode usar a sonda alienígena Que acabou de adquirir para teleportar-se Beleza, segura a LIT Tem que mirar num... Nisso daqui, né? Eu estou surpreendido por algum tipo de campo de força Vem encontrar uma maneira de desligar Quando você me desligar, eu vou te mostrar como sair do navio Dá pra soltar esse cara agora, será? Agora eu entendi, galera Por que servem esses negocinhos aqui, ó Agora eu entendi Eu nem tenho noção pra onde tem que ir Eu não sei se aqui é a saída da aeronave Sei lá, mano Será que isso daí é um sonho? Um pesadelo? Pesadelo? Beleza, um a gente deu conta ali Aquele outro a gente vai ter que dar um peidinho, né? Aê! Isso é que é interagir, hein, galera, com o cenário. Eu acho que tinha alguma coisa lá pra... Pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui. E eu acho que tinha alguma coisa lá pra direita. Então vamos lá dar uma olhada. Ah não, é apenas um... Um vidro ali mesmo, uma vidraça. Vamos lá então, aproveitar que esses loads desse jogo não é tão longo e eu não preciso tá editando, né? Deixa eu ver se dá pra teleportar pra cá. Ah, caramba, acho que não dá não, hein, galera. Não tô vendo nada ali. Dá pra entrar aqui? Ah, aqui dá. Vamos ver o que tem aqui nessa sala. Caraca, mano. Olha só esse raio-x. Que coisa louca. Vamos retornar aqui pra sala principal e avançar com aqui nosso novo poder de teleportar. Teleportar-se. Vamos lá, galera. Aqui. Beleza. Eita, o alienígena veio pra cima. Pelo menos a gente derrotou dois ali, interagindo com o cenário, né? E quando eu tava gravando, galera, eu não tava percebendo essas coisas que a gente podia interagir com o cenário, matar os inimigos sem a necessidade de entrar em batalha. Mas na edição eu comecei a ver isso, aí eu pensei, mano, eu tenho que usar isso daí porque é eficiente. A gente tá sem mana. Vamos usar uma habilidade, então... Pera aí, vamos usar o raio-relampejante. Ataque novo. Aperte A quando o espio se toca... Ah, não, não é novo, não. Ah, alienígena é fraco, né? Putz, mano. Deixa eu ver o que a gente pode fazer com ele. Pó, nílico não vai dar, então vamos usar um ataque forte. Caraca, galera, tem que destruir a defesa desse alien. Vamos ver o que a gente pode usar aqui. Deixa eu ver... Poção de força não, poção de poder. Beleza. Será que dá pra usar um pó onírico nele? Vamos tentar, né? Beleza, deu certo, galera. Agora vamos aproveitar. Vamos usar o arco. Vamos usar o arco. Vamos usar o arco de novo. Já era, alienígena morto. Mu, 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 mu. Deu pra gente se divertir um pouquinho. Arma de raio alienígena. Beleza. Dinheiro espacial, aí sim, hein? Deixa eu ver se dá pra me destruir... Ah, não dá, não. Opa, mais aqui. Dinheiro espacial, é nóis. Ah, ei, aí você está. Ah, sim, sim. É o bloco de contínuo de Lambda. Pegue aquele elevador próximo a você. A prova e a sua assolha deve interferir com ela. Beleza, vamos usar aqui a sonda. Liberou. Liberou a porta, então vamos entrar, galera. Great, você está lá. Você está procurando uma consola de segurança. Deve ser um above you in probe maintenance and another below you in the atmospheric processor? Yeah, eu sei dessa coisa. Can't remember which one you want, though. Been a while since I did this. Beleza, o cara deu algumas instruções ali pra gente. Ó, roupa de alienígena, aí sim. Vamos teleportar pra cá. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Como que eu vou chegar ali na parte de cima? Não entendi, galera. Não entendi. Será que dá pra pular? Ah, vamos deixar encaixado, então. Não acontece nada, putz. Hum, agora eu saquei a parada. Vamos aqui pegar esse tesouro. Nossa, um alienígena policial ali. Caraca, mano. Day 2. Estou muito hungry. Eu estou procurando comida, mas a única coisa que eu encontrei são as pessoas que não conhecem úteis audiologues. Por que eles se preocupavam quando eles, claramente, estavam em um perigo terrível? Cada audiologue que eu encontrei é mais irrelevante e borrante do que o último. Eu tenho que continuar procurando uma maneira de sobreviver. Putz, será que tem alguma coisa pra interagir com o cenário aqui? Difícil, hein? Eu acho que não. Tá bloqueado aquele ali. Então o caminho é por aqui. Dá pra vir aqui. Beleza, entendi. Ali abriu um portal, né? Vou botar pra cá. Pra mexer nessa plataforma aqui. Peraí, eu vou subir ele pra cima porque eu acho que dá pra... A gente mexe aqui nessa plataforma. E vai ter alguma coisa... Não, calma aí, carinha. Mira aí. Boa. Vai ter alguma coisa aqui. Deixa eu ver... É, dá pra gente ir pra lá. Não é muito seguro passar por ali, né? Putz, mano. É, esse alienígena aqui já era. Ah, ele me bateu primeiro. Que droga. Nossa, que bicho forte, hein? Peraí. Vamos começar com isso daqui. Pronto, galera. Partida perfeita aí. Batalha. Vencemos mais uma. E vitória. Beleza. Tá desativado ali o bagulhete. Hum, dá pra não ter... Feito isso daqui, ó. Eu acho que dá pra ter matado aquele alien. Sabia que dá pra destruir essas coisas. Caramba, eu pensei que ia ser queimado ali já. Você está no meu. Olha só. Se você pode me libertar da minha console. Se você pode me libertar da minha console. Não, não. Não é. É incrível. É incrível. É incrível. Vamos pegar tudo e vamos avançar aqui. Vamos avançando. Como será que desce? Como será que faz pra descer aqui, hein, galera? Hum, eu não sei, mano. Ah, beleza. Não, caraiba, vai pra lá. Ah, Deus. Ah, Deus, eu tenho um pedaço. Ah, Deus, isso é o pior. Ah, ah. Isso não ajudou em nada. Ai, caraca. Fui muito apressado ali. Ok, vamos provar a outra console. Deus, espero que isso funcione. Será que não tem outra maneira de derrotar esse cara? Ah, eu acho que não, então. Ou tem? Ah, deve ter. Isso aqui eu não... Eu não tô sacando. É, eu posso ignorá-lo, então... Vou ignorar ele. Ah, não. Agora sim, galera. Picotou o cara. Vamos pra cá, aqui. Beleza. Vamos pegar esse tesouro que nos pertence, né? Day 7. Ok, eu encontrei um audiologo que foi maldamente amusante. Uma mulher caçada nesse navio deixou um audiologo sobre alguns papéis que ela deixou em um cabineiro alieno. E ela me disse que o código era 776. Isso foi meio legal, porque eu não sabia o código antes disso. Mas quando eu abri o cabineiro, havia apenas algum tipo de... Caramba. Não, você tá de brinquedo with me, né, cara? Eu vou errar lá no tudo. A gente vai arregaçar o cara, galera. Finalmente o jogo cooperou com a gente, né? Porque senão... Vamos pegar esse tesouro. Cara, três alienígenas. Hum... Eu acho que não tem como fugir da batalha dessa vez. Beleza, eu dei o primeiro golpe, então a gente vai começar essa batalha. Vai ser complicado. Vamos usar o pau nírico nesse daqui. Bom que pegou até no cara de trás, o pau nírico, beleza. Nossa, aquele ali é rápido, hein, galera? Deixa eu tomar uma... poção aqui de vida. Saúde, né? Beleza. O Rick, a gente tá sem um parceiro aqui pra ajudar. Hum... Esse cara tá protegido. Eu vou atacar... Esse aqui tem 500 de vida. Vamos atacar ele, então. Remédio espacial. Toma, cara. Vamos tomar aqui uma poção de vida, poção de cura, né? É... Pode ser uma pequena. Beleza, ficou mais tranquilo agora. Agora vamos aqui. Hum... Caramba. Esse cara tá com o quê, afinal? Sensível choque, Moonels. Ele tá com defesa. Caramba, tô quase morrendo. Poção de cura grande. É nóis! Come esses cookies aí, garoto. Vamos usar o pau nírico de novo. Acabei errando o golpe ali. Droga, mano. Esses ali são da pesada, hein? Aqui tem uma poção de saúde, hein? Aqui, pra parar de sangrar, né? Beleza, penalidades removidas. Agora a gente vem aqui. Esse cara tá com... Tá com a guarda. Melhor derrotar ele primeiro, então. Vou usar esse daqui. Beleza. Destruímos aí a defesa dele. Ah, é... Ah, mano. Primeiro game over do jogo aí. Não. Vamos de novo. Esse cara é muito apelão. Esse jogo é muito apelão. Fala sério. Eu tenho que aprender a apelar também, então. Deixa eu ver. Deve ter alguma coisa que a gente... Pode fazer. Ah! Aqui, galera. Beleza. Menos um. Tem um negócio ali, ó. Eu tenho que tentar chamar a atenção dele. Ah! Ah, beleza. Não, você fica aí. Não, sai, sai, sai. Sai daqui, cara. Ah, vamos lutar contra ele sozinho, né, galera? Olha lá. Tem que usar o cenário ao nosso favor. Vamos apelar agora. Jogar logo o pau nírico nele. Beleza. Vamos apelar. Você vai morrer agora, cara. Pau nírico de novo. Não vou dar nem chance, galera. Já vai pra vala. Não vai nem atacar a gente. Vamos lá. Vingança. Mumu. Vai pro inferno, Mumu. Alienígenas. Guardiões. Ó, nível 6. Aí sim, galera. Vamos aqui pegar tudo. Esses daqui, nossa, não tinha nada pra gente. Morreu queimado também. Se ferrou. Objetivo concluído, desativar os alarmes. Beleza, vamos lá falar com ele. Pera aí, deixa eu pegar a sonda. Ah, já tá aberto. Então, bora lá. Uh, liberou aqui. Sonda alienígena, cara. Cristal do poder branco. Caraca, onde será que arranja isso daí? Sei lá, galera. Vamos lá, libertar o cara. Great, you made it. Okay, use this panel here and we can all go home. Não, oh, oh, você conseguiu. Obrigado, filho. Eu não sei quem você é ou se você é real, mas considere-me seu amigo. Até que nos encontramos novamente. Não pedi de amizade, senhor Marsh, aqui tá o cristal que a gente Precisa Vamos quebrar isso daqui, primeiramente Deixa eu tentar quebrar alguma coisa Aqui Vamos quebrar esses trecos loucos aqui Vamos pegar tudo Vamos pegar o que a gente merece Beleza Depois a gente pega e vende tudo Essas porcarias aí e fica cheio da grana Vamos lá, galera Abrir o elevador que tava trancado Por aqui, né E aí, mano Ah, é aqui Eu sou muito vacilão, mano Dá pra quebrar alguma coisa aqui? Acho que isso daqui dá Nada de interessante Um tesourinho pra nós Team Pokémon Vamos lá, galera Última batalha do vídeo E eu acho que depois disso daqui A gente já vai vazar dessa nave Esses caras aí com essas armas Acho que deve ser forte Caramba, aumentou a defesa deles Aquela máquina ali Tá, mano Vamos usar uma habilidade Dá pra usar o Panílico na máquina O cara é imune Caramba, vai continuar aumentando a defesa Assim não vai dar certo Vamos tomar isso daqui Beleza A habilidade A gente vai precisar de mana A trilha sonora tá muito boa, galera Ouça um pouquinho Essa máquina vai ficar aumentando a defesa dos caras Droga 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 Vamos detonar essa máquina primeiro, galera Quase lá Minha vida tá baixa Poção de cura grande Vamos lá Beleza Vida no máximo Isso daqui Destruir essa máquina desgraçada Que está nos atrapalhando Destruída Agora é só nós e os caras Vamos lá Eles estão com defesa, né Tem que deixar eles atordoados Beleza O cara é imune Só que deu um dano Grande ali nele Vou usar uma poção de cura Pequena Porque tem que ficar em ti, né A habilidade não vai dar pra gente usar nenhuma Deixa eu ver Vamos atacar esse daqui Nosso personagem tá ficando forte, hein, galera Se os caras aumentaram o ataque Mano O que que é esse treco aí? Eu defendi, hein É, eu defendi Pegar a poção de poder Poção de poder grande Red Bull Boa Vamos usar um pau nítico nesse daqui Não, vamos matar esse daqui primeiro Beleza Duzenta É, o cara fugiu O cara fugiu, galera Caramba, a gente tá vivo por pouco Poção de cura grande, por favor Beleza Habilidade Vamos lá Esses caras são imunes Aumentou o ataque Caramba, 4 de vida assim não vai dar certo Vai acabar todas as poções Minha habilidade já foi pro saco Ataque reduzido Beleza Pegar a poção de força Não morra, carinha, por favor Poção de cura grande Aê, tranquilo Já era Vamos ganhar essa batalha, galera Perfeito Tchau, alienígena maldito Vitória, galera Ganhamos aí Derrotamos o copiloto E o piloto da nave Aeromoça Caraca, mano Que bizarro Tchau, alienígena maldito Atenção Atenção Quantas pessoas em cidade Get in there And cover it up This could change everything Get everyone moving We've got another UFO crash Será que tudo isso foi um sonho, galera? Cumprimos aí até o primeiro dia em South Park Mas galera, esse episódio foi muito bizarro Mas eu vou ter que finalizar ele por aqui A gente continua com South Park no próximo vídeo É isso daí Deixem aí um gostei E um favorito na janela de divulgação Também comentem aí o que vocês acharam Ou alguma coisa que eu não vi Alguma dica Enfim, é isso daí Muito obrigado E eu fui